Gabriel, porra, obrigado demais pelo papo. Valeu, obrigado. Foi foda pra caralho. Tamo aqui mó tempão. Deu quanto tempo aí, Janzão? Cara, deu 4 horas e 3 minutos. Caralho, cara. Porra. Falamos pra caralho. Cara, olha que viagem. O último assunto que eu lembrei que eu ia falar e era sobre o meu... Lembra que era antes de eu nascer e não sei o que do... Verdade. Do meu nome, Gabriel. Ah, sim. 4 horas e 3 minutos. É 4 do 3, 4 de março. Caralho. É o dia que eu nasci. Caralho. Ó. É cabalística essa parada aí, mané. É cabalística. Então acaba rápido antes que dê. Imagina. Já passou, meu. Eu vou falar então. Porque, pô, a história é que... Primeiro que eu fui gerado num Fusca. Eu gosto disso pra caralho. Caralho, que pira, mané. E isso eu não sabia. Nunca soube. Eu já era adulto, assim, jovem. E um dia eu fui pegar a onda em Jaconé com um cara amigo meu porque eu queria levar pra Itacoatiara pro cara conhecer. O cara, o Robertinho lá de Fernando de Noronha, surfista, que queria pegar uns tubos. Aí fomos até Niterói. Tava ruim o vento. E agora? Ah, vai pra Jaconé, que é longe. Aí dá uma voltinha ainda. Porque lá tem proteção do vento. Fui parar num lugar que eu não conhecia, que não tinha nada construído, natureza, um canto, assim, bonito, virgem. E eu falei, cara, que lugar foda. Fiquei viajando, assim, que lugar. Deu uma onda, assim, do lugar. Bateu alguma coisa. Mas é... Me disseram que eu posso ter um grau leve de autismo. Isso me disseram outro dia. E eu vim pensando nisso hoje de manhã. Porque eu tenho isso, assim, desde moleque, de ficar... Às vezes... E no lance de gostar de desenhar. Umas coisas que não vai dar tempo da gente entrar nesse papo. Eu queria saber, deixar no ar aí, quem é que pode me ajudar a descobrir. Bom... Que seria bom... Você ser neuro atípico, né? Que a galera fala. Eu quero que não é necessariamente o padrão. Eu queria até desenvolver alguma coisa disso, assim. Porque é como se fosse um... Um dom, porque eu acho, cara, que é até certo ponto, né? Não leve. E eu conheci muitos autistas que têm dons, assim, de desenho, de... Pra mim, o autismo... Já recebi no palco. Tenho uma admiração mesmo. E também outros que são autistas em grau mais agudo. E que o amor é intenso. É intenso. O amor da criança. Que a gente não consegue nem falar. Mas é... E eu tenho muito isso do amor, da empatia. Eu tenho muito isso, assim. E aí o cara fez um comentário num post meu do Instagram pelas minhas viagens que eu posto, de fazer um poema, de um... E o cara identificou isso porque ele também é autista em grau... Eu já tô me considerando. Que ele é autista em grau leve, não sei o quê. E me deu esse toque. Eu fiquei curioso com isso. Mas aí, pronto. Eu tive esse momento meio autista lá, em Jaconé. Realmente, assim, de... Sem saber o que era aquilo. Aí o meu pai me ligou. Não pegava onda, meu pai. Não tinha nada a ver com surf. Mas e aí, filho? Tá por onde? Ligava às vezes. Aí, pô, pai, fui num lugar hoje que eu gostei muito. Fiquei... Jaconé. Aí ele, pô, você gostou? Que bom, porque você foi feito lá num fusca, placa, tal, 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 tal. Aí que eu descobri a história, pô. Então, essa aí ia contar. É a conexão espiritual, então, com Jaconé, pô. Depois nasci prematuro pra caralho, assim. Ah, você nasceu prematuro? O nome seria Pablo. Quantos meses você nasceu? Sete. O nome seria Pablo? É, ela já tinha escolhido. Aí ela leu o livro do Gabriel Garcia Marques, que eu falei naquela hora, que batizou. Mudou. Ela leu porque ela não podia sair da cama nem pra ir ao banheiro. Quarenta dias com a bolsa rompida e mesmo assim, aos sete não deu mais pra segurar. Mas o problema já foi antes. Aí falaram que eu poderia ficar cego, não ia sobreviver e tal. Vou encerrar cantando, então, uma letra, que é um pedacinho, que fala de tudo isso. Mas mandando um beijão pra minha mãe, de muita admiração, muito amor. Pro meu pai também. A família toda. Davi e Tom, que se amarram no flow aí. Porra, falando de filhos, eu lembrei do Tom, nascido 5 do 5, às 5 e 5 da manhã. Porra, porra. É, foda. Cabalístico isso aí. Parto natural. Então, tudo tem a sua razão de ser. Caralho. É, até, porra. E aí, eu, a minha mãe guerreira pra caramba, aquela história toda da dificuldade do parto. Eu não chorei, não respirei. Aí fui pra incubadora, conseguiram uma incubadora que não tinha, no hospital da UERJ, onde meu pai era médico e residente, todo mundo com muito amor, querendo cuidar de mim. É muito foda a história. Aí, pra encerrar, uma letrinha da música Sem Neurose, do disco, Seja Você Mesmo, mas não seja sempre mesmo. Música do Itaú, a letra minha. Foi por engano que eu entrei nesse planeta. Você pode achar que é brincadeira minha, mas não é. Minha mãe, meu pai, esqueceram a camisinha num passeio de fusquinha na praia de Jaconé. É, fui na fé, fecundei, virei um embrião e fiquei lá de patrão, num aconchego. Carregado com cuidado e alimentado só por um cordão, mas de repente acabou meu sossego. Cordão umbilical é feito a corda do ditado, arrebenta no lado mais fraco. Eu vim do saco do meu pai, pro útero da mãe, mas quando eu vim pra fora deu vontade de voltar pro saco. Um monte de maluco me puxando, me empurrando, minha mãe gritando, é malandro, o parto foi um parto. Alguém me deu um tapa, eu não consegui chorar. Tinha muito médico no quarto, você pode achar ridículo, mas eu não consegui nem respirar. Fui posto num cubículo e fiquei por lá. Sobrevivi ao parto prematuro e os médicos diziam que eu não teria futuro. Futuro ninguém tem, mas já faz tempo que eu tô nessa. E ainda não entendi porque que eu tive tanta pressa, mas hoje eu tô num ritmo tranquilo. Criança não se estressa mamando no mamilo. Sem neurose, sem grilo. Na tranquilidade, tranquilo. Demorou, compadre, tranquilo. Sempre, sem perder o estilo. Caralho, é isso aí, cara. E o flow podcast aí. Cara, obrigado demais por vir, cara, foi muito foda.